Gente, esses próximos três dias, eu tô passando aqui só pra vocês não se preocuparem, eu vou dar uma sumidinha, vou tomar uns sobres agora, tô bem, mas eu preciso ficar melhor porque daqui a uma semana praticamente, dia 27, dia 20, eu ia viajar pra São Paulo hoje, ia pra um desfile importante da Louis Vuitton, agradecer a eles, claro. É uma honra, mas não vou conseguir ir, e também ir lá no pó de pá dos meus amigos míticos e igão, tá? Aí eu vou ficar aqui com meus pais um pouco, e aí vou tomar meus soros, meus remédios, ficar 100%, porque aí daqui a uma semana começa a casa da barra e aí a voz do amigo deve estar boa, tá? Então não me cobrem pra aparecer hoje, amanhã, me deixa descansar esses três diazinhos, daqui a pouco eu tô 100% pra vocês. Ah, vou postar as fotos do carro também, tá? Daqui a pouco eu coloco no feed pra vocês, que vocês estão me perguntando, certo? Fiz umas fotos bem bonitas com o Chico Braia, tem que fazer, tá? Arrasem lá, botem pra quebrar, e é isso, tá? Não se preocupem, já já eu tô 100% pra vocês, e dá o melhor entretenimento da vida de vocês, tá? Te amo, te amo, beijo. Fiquem um pouquinho com minha mãe aí, daqui a pouco, daqui a dois dias eu volto. Mamãe é estranha, viu? A mulher do Rio de Janeiro tá vendo, eu tô me encravando. Olha. A gente tem saúde, né? Olha. 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 Poxa, e... A gente tem uma mãe, mãe, carinho, boia. E posso, a gente, não vai. Quero ir embora, passo, pa. A gente tem uma mãe, bola. Ninguém não quer que eu vá embora, não, me fô, e já vou, me fô, e para ti é dor, é? Não está crescendo. Vai, chega. Ah! Não estou aí. Falei, calma a boca. Não estou falando nada. Pronto. Se a senhora for sair, já está para desamassar. Calma. Eu voltei, meu amigo. Voltei. Estou bem. Estou bem, de verdade, de verdade, de verdade. Estou bem assim. Graças a Deus. Não posso dizer o porquê, mas estou muito bem. Também fiquei agarrado com a minha velha desde manhãzinha. Tudo certo, tudo certo. Novidade na área. Carnavalho no pedaço. E eu não aguento não ficar longe de vocês. É um vício. Se vocês acham que é um vício para mim... Não. Se você acha que é um vício para... Tipo... Como é? Que eu sou um vício para vocês. Vocês são um vício para mim. Eu não consigo não. Parece que eu fico com as vozes de vocês. É... Sabe? Sei lá. Se explicar, não. Entendeu? Mas é isso. Eu nem fico triste no máximo dois dias, gente. É muito... Do nada... Eu acho que é coisa do meu signo. Do nada eu vira a chave... Buh! Sabe? É muito instantâneo. Não sei o que dizer, não. Gente, mas uma coisa que me fez muito pensar esses dias todos... E aí eu cheguei a uma conclusão... Vamos ver se você vai concordar comigo. Sem ninguém, hein? Vamos ver se você vai concordar. É... Eu vi muita gente dizendo... Porque chegou uma conversa em cima desse carro, em cima de tudo mais... Ok. Porque também... Eu fiz a conversa acontecer, né? E teve toda aquela coisa depois. E aí eu fiquei pensando... Esses dois últimos dias... Fiquei pensando... E muita gente dizia... Os artistas não fazem como Carlinhos... Que mostra... E que não sei o que... E bababai, bababai... Isso aqui e o outro... Só que aí eu pensei... Eu disse... Mas eu não sou igual a esses artistas. Eu sou da geração internet... Onde tudo se mostra. Você entende? Então... Eu ficar... O profile... É tipo... O profile... Sei lá como é que chama essa caraia? Não sei nem pronunciar direito. Você vê que não faz nem parte da minha vida. Não é o que eu sou. Então eu me culpei de uma maneira... Que tipo assim... Eu disse... Eu não sou esses artistas. Eu não vim da televisão. Eu não faço cinema. Eu não sou... Entendeu? Eu sou o cara que mostra absolutamente tudo. E aí... Foi isso que deu um tilt assim na minha cabeça. Porque eu disse... Eu sei... Eu sei... Ninguém precisa dizer que eu tava... Não, mas você tá muito famoso. É porque você tem muita gente. É porque você inspira, não sei o que. Eu digo... Mas... Se eu mostro... Como se eu cheguei aqui... Mostrando absolutamente tudo... A minha pobreza... Por que eu vou parar de mostrar a minha riqueza? Vocês entendem? Isso são questionamentos. E aí você me diz... Aí no mesmo tempo... Muita gente usa do argumento tipo... Mas o país... Não sei quantas pessoas passando fome... Sim, caralho... Mas eu vivo... Eu... Eu... Eu não quero nem dizer o quanto eu ajudo... O quanto eu gasto... O quanto eu dou... O quanto eu dou... Eu não saio uma vez... Uma vez na rua... Que eu não ajude alguém... Você entende? Então eu acho que... Eu tive uma crise social... Mas depois eu me arrependi... Ter tido a crise social... Depois eu entendi... Que eu preciso viver meus sonhos... Depois eu entendi... Eu fiquei num misto de coisas... Que nem eu... E precisou a Andréa vir aqui... E dar um monte de fecha na minha cara... Que o que eu tava sentindo tava errado... Naquela mesma noite... A Andréa veio de lá pra cá... Foi... Fiquei triste... Cheguei aqui... Ele chorando... Chorando... Solução mesmo... Aí o Carlinhos... Para com isso... Para com isso... Que era porque tinha... Mandado eu ir gravar... E por causa da menina lá... Que falou... Dos pequenininhos... Carlinhos... Você fez a melhor coisa... Você... Você fez a alegria... Você deu a alegria... A duas crianças... Que queriam muito entrar num carro... Que não tem condições... E na minha cabeça eu fiquei... Porque eu não dei mais dinheiro... Mas às vezes nem tudo... Não... E aí que tá... Às vezes nem tudo é sobre dinheiro... Entendeu? Aquilo dali... Era criança... A inspiração... E eu fiquei... Porra... Porque eu não dei mais dinheiro... Pra você ver... O quanto a minha vida é pautada... Por dinheiro... Em dar às pessoas... O tanto que eu ajudo... Eu fiquei me culpando... Porque eu não dei mais dinheiro... Se na verdade o pai nem me pediu dinheiro... Eu já cheguei dando dinheiro depois... Depois se culpando... Porque tinha me dado o celular... Carlinhos... Para com isso... Você me deu a sua... Ferramenta de trabalho... Você não dava todo mundo... Você me deu a sua... Ferramenta de trabalho... Não é todo mundo que você... Pega o seu celular... E entrega pra gravar... Eu fiquei... Por isso que eu fiquei... Tem certeza que é pra mim... Tem certeza que sou eu... Porque eu fiquei impactada... Eu não sei nem se a palavra é essa... Mas ele deu pra... Pra mim gravar... Não foi porque ele não queria descer... Pra ir... Pra o pessoal... Porque... Não... Não... Algo tocou nele... Que ele tinha... Depois ele ficou se culpando... Deixei uma pessoa... Quer dizer assim... Porque eu sou funcionário... Só que a... Só que a André... Só que a André é o seguinte... A André... Ela é minha prima... Ela é a filhada da minha mãe... Sobrinha da minha mãe... E é tipo assim... É uma pessoa que minha mãe... Depois de mim... Acho que é a pessoa que ela mais ama... E aí... E tipo assim... A André... Tipo ganha... Graças a Deus... Vem comigo aqui... Vai ganhar cada vez mais... Porque eu sempre vou estar aumentando... Porque ela merece... Porque ela é foda no trabalho dela... E aí... Depois eu falei assim... Eu digo... Meu Deus... Por que eu estou me questionando... Me cobrando de uma coisa... Se não estava nada errado... É... Eu estou... Aí... Ele chorando... Chorando... Carlinhos... Quer que eu vá aí... É... Venha... Aí eu faço um chá... Quando eu cheguei aqui... Que vi ele daquela situação... Menino... Para com isso... Pelo amor de Deus... Para com isso... Foi botada a Deza... Que lembrou... E a Deza... Carlinhos... A Deza... Tal... De nosso senhor quiser... As minhas lágrimas... Começou a descer... Porque... É minha irmã... Está nova... Ele também... Eu amava muito a Deza... Então assim... Nada a ver... Com as outras coisas... Ele não... Eu acho que foi muita coisa... É... Eu liguei para minha filha... Cíntia... Vem aí... Olha para aí... Carlinhos... Minha filha... Me entregou a arma de trabalho dele... Tem condições de trabalho... Esses anos... Todo dia com o Carlinhos... Hum... Pelo amor de Deus... Ela... Maninha... Foi mesmo... Digo... Foi minha filha... Entregou... Bem assim mesmo... Falando desse mesmo jeito... Que eu estou falando aqui... Cheguei aqui... Pelo amor de Deus... Carlinhos... Para com isso... Você fez bem... Você fez alegria... Você deu alegria... Olha... Olha... Não estou falando aqui para o Fagar... Quando eu cheguei aqui... Que vi você daquele jeito... Juro por Deus... Eu não acreditei... E eu nem vi que ele tinha vomitado... Porque eu não vi o Stories antes... Me deu uma insônia... Fagar nessa noite... Eu não sei o que estava acontecendo... Era isso... Era para que ele me ligasse... E eu viesse para cá... Porque... Do nada... Fagar o sono... Não vinha... Não vinha... E olha que eu fico muito cansada... Que eu sou agitada... E eu trabalho... Não paro... É para você deitar e dormir... Mas não veio... Pagar o sono... Não vinha de jeito nenhum... De jeito nenhum... Do nada... Eu ia aí... Está vendo... O senhor queria que eu fosse... Porque se ele mandasse... Pulsar... Eu não ia ver... Eu não ia ouvir... Aí... É uma missão que eu tenho que ir... Lá... Acordei... Com segurança... Eu não vou sozinha... Porque... Para me dar coisa para aqui... É perda... Mas eu não vinha... Uma... E tanta da madrugada... Aí chamou segurança... E vamos... Dona Andréa... Vamos sim... Aí... Vi mais ele... Cheguei aqui... Vi ele naquela situação... É... Mas é isso que eu estava dizendo aqui... Eu estava dizendo... É normal também... Porque assim... Alguém... Que lida com tantas opiniões... Como eu... Só que... O mais louco de tudo... Naquele dia... Gente... Eu não recebi... Uma crítica... Uma... Não teve crítica de nada... Não teve nada... Pelo contrário... Só... Sabe... Não teve nada... Assim... Eu acho que... Normal... Minha cabeça não é embana nada... Muitas vezes... Não... Não dividir as conquistas... Por talvez... Medo da inveja... Medo de... De como as pessoas vão enxergar... Mas ao mesmo tempo... Não tem nada melhor do que você dividir com as pessoas... O que você está conquistando... É... É... Glorificar a Deus... Enfim... Então você entra nesse conflito... De talvez... Se encaixar num perfil de artista... Que você não está sendo... Porque você está dividindo com os seus... A sua... A sua glória... A sua conquista... Então... As pessoas querem lhe rotular... Mas você não tem um rótulo... Você é você... É o único... Então... Acho que é esse conflito que você vive... Mas você... Não tem um perfil... Então é... Não... E outra coisa... Eu vi algumas pessoas depois disso... Dizendo... Ah não... Porque... Dinheiro de jogo... Dinheiro de seriquia... Eu digo... Gente... Eu sempre fiz dinheiro... Eu nunca tive dificuldade para fazer dinheiro... Desde que eu estou me entendendo... Eu já tenho dinheiro há muitos anos... Você entende... Há muitos e muitos anos... Graças a Deus... Eu já faço... Sabe... Não tenho dificuldade nem... Pelo contrário... Eu agradeço muito a Deus... Que Ele manda até demais... E eu mesmo... Tenho... Não precisa... Eu estou perfeito isso aqui... Sabe... Então foi isso... Eu estava me culpando por uma coisa... Que eu não tenho culpa... Eu não tenho culpa de... De ter gente que é fracassada... E é invejosa... E é ruim... E aí quer jogar essa carga... Que são cargas dos políticos... Não para o Carlinhos Maia resolver... A fome do mundo... Porque eu nunca vou conseguir resolver... Sabe... É... Então... É isso... E eu fiquei... Depois eu... Pronto... E hoje meio... Caiu a ficha para mim... Sabe... Do mesmo jeito que veio a voz ali naquele momento... Que confunde a gente... Às vezes a gente fica achando que é o Espírito Santo... Querendo nos tocar... Mas às vezes não é... Sabe... Porque está tudo bem... Eu já faço coisas incríveis demais... Para as pessoas... Agora uma coisa que foi muito válida... Que aconteceu naquele dia... Era tipo... Eu estava nessa fase agora... E não era tipo... Ostentando... Não sei o que... Tem fases que a gente... Fica muito consumista... Até eu... Quando era pobre... Eu vivi... Tinha a fase que eu pegava... É... Ia em todas as lojas... Comprava um monte de coisa... Eu ficava me endividando... Não sei o que... Eu estava nessa fase... E aí sim... Caiu a ficha de uma coisa que eu disse... Não... Parou... Eu já tinha me presenteado... Sabe... Eu já... Porra... Já estava comprando um carro que eu queria... Legal... Pá... Pá... Entendeu... Para quem comprar mais coisa... E isso sim... Isso foi válido... Isso aí... Para mim naquele momento... Foi o que foi válido... Mas essa questão... Tipo... Do tanto que eu me cobro... Do tanto que eu faço... Eu ainda vejo fia da puta... Aqui uns jornalistas fuleiros... Que não me acompanha... Aí ele fica dizendo... Ai... Ele só ostenta... Não sei o que... Amor... Calça meus sapatos... Porque você não faz ideia da minha folha... Salarial... O quanto que eu ajudo as pessoas... Não é pouco não... Não é migalhas não... Porque eu nunca ajudo ninguém com migalhas... É sempre muito... E sua felicidade nunca esteve nas coisas... A grande diferença... E eu falo isso como propriedade... Por ser seu amigo... Você nunca esteve feliz por ter... Você é feliz... Por ser quem você é... E por ter as pessoas que você tem... Você não coloca a sua felicidade na conquista... Você vibra... Você divide... Mas você não é feliz... Você não precisa estar feliz... Porque conquistou isso aqui... Você realiza sonhos... Seus sonhos... Mas... Não... E você entende que ao mesmo tempo... Hoje... Eu só sou respeitado onde eu chego... Também por isso... Porque eu tenho coisas... Porque a gente vive num mundo capitalista... Você entende? E aí se eu fosse um cara... Só da internet... Que não tivesse conquistado tantas coisas... Você acha que eu seria respeitado como eu sou? Ia ser só mais um viadinho... Que ninguém ia dar o valor... Mas se você condiciona a felicidade... Somente a conquista... É o exemplo do saco... Com... Sem fundo... Você vai colocando as coisas dentro... Mas não é sobre... Mas não é sobre felicidade... Não é sobre felicidade... É sobre tipo assim... Respeito... E poder abrir as portas... Para poder fazer... Pessoas felizes... Exato... Porque Fagar... Eu fico assim... A quantidade de empregos... Entendeu? A quantidade de empregos... Que eu já arrumei para gente... Para seguidor... Sabe? É muito... Tipo assim... Então eu... Eu tenho que ter essas coisas... Para chegar nos... Nos grandões... Nos donos de quem manda... E não sei o que... Infelizmente... As pessoas só respeitam... O povo não gosta amigo... O povo tem preconceito... Ah... Você sofre preconceito por ser gay? Não... O povo tem preconceito é com o pobre Fagar... Com o pobre... Você pode ser o que for... Mas se você for pobre... É pro pobre ter preconceito com o pobre... Então por muitas das vezes... Quando eu conquisto essas coisas... Tipo... Não é para... Não é para botar para roubar com o pobre... Que não tem não... Porque eu vou ganhar o que? Fazendo isso? Eu vou ganhar o que? Eu ostentando para a pessoa... Que está ali ralando no sol quente? Nada... Eu ostento sim... Para os grandões... Para tipo... Respeito... O viado que o viado chegou... Para ganhar teu espaço... Para ganhar meu espaço... É isso que meus seguidores... Quem me acompanha já entende, né? É isso gente... Foi isso... Então eu estou bem... Estou de volta... E vou conquistar mais coisas... Para a gente... E amigo... Eu vou dizer... Sabe a coisa mais foda do meu público? É por isso que tem coisas que eu odeio quando repercutem em outros lugares... Porque as pessoas que não me assistem... Eu nunca vou entender isso... Tudo isso que eu acabei de falar aqui... Foi 95% das pessoas que me assistem... Disse para mim... Tipo... Carai... Pelo amor de Deus... Você ainda não entendeu... Que você merece mesmo... Que você tenha mais... Que você já faz muito... Para de se cobrar... Sabe... Que você é honesto... Que você fala o que você pensa... Que não sei o que... Você entende? Foi a minha própria galera falar... Sabe... E eu não... E tipo... Você vê... A gente se anula tanto as vezes... Que tipo... Eu não estava ouvindo a minha... As pessoas que realmente me interessam... Que estão aqui... Sabe... Me dizendo isso... Mas... Hoje caiu a ficha... Totalmente assim... Totalmente... Sabe... Eu digo... A gente cheguei ali... Deitado na cama... Parecendo um zumbi... Eu disse... E que eu achei... Estou triste por quê... Não... Está doido... É... Você acha que tudo isso aqui... Você acha que Deus ia lhe dar essa ousadia... Que você não fosse merecimento seu... Homem... Vai embora... Vai dar close mesmo... Mas é isso... Também não me arrependo de ter só... Mas é isso também... Não me arrependo de ter só ousado... De ter chorado... De ter botado para fora... Naquele momento... Sabe... Coisas que eu estava pensando... Que eu estava sentindo... E fica terrível... Você fica terrível... Eu fico terrível chorando... Eu vou parar de fazer isso... Eu vou parar de fazer isso... É... Mas como você vê... Como é tão real... Eu me importo tanto com a minha estética... Tipo assim... Que eu vou um pouco me lixando... Eu fico um demônio... Mas estou lá... É... Mas é isso gente... Mas obrigado... Obrigado porque vocês foram... Ótimos conselheiros... Ótimos conselheiros mesmo... Assim... Sabe... Às vezes tem tudo ali... E as pessoas... Estão te dizendo... Tudo que você precisa ouvir... E você ainda fica se questionando... Né... Mas é isso... Acontece... Nas melhores famílias... Mas eu estou de volta... Eu vou para São Paulo... Não... Ah... Depois eu vou me embora... Vai lá... Vai lá... Vai lá... Vai lá... Maria Maia... Eu vou sim... Vai lá... Você vai ficar em casa... Vai ficar em casa... Mãe... São Paulo não quer a senhora lá não... O quê? São Paulo não quer a senhora lá não... Ah... O que é? São Paulo é ele... E você... Eu vou... É isso... É o povo manda, né? É... Bota aí... Ela vai roubando já... Sem me dizer... Bota cá... Acumuladora... A dindinha é... A dindinha disse que eu sou assim também... Mas eu não sou... Mas você é o nome de quem? Diga... Minha irmã disse que eu sou igual ela... Mas eu sou o nome de quem? Não é o mesmo jeito de ninguém... Tá descabelo... Foi ele que a senhora... O que é que Dona Cloutilde já tá fazendo aí dentro? Hum... Olha... Meu Deus... Se tiver cor de caçola mais feia que essa... Bota aí nessa caçola... Olha... Por isso que o papai não quer... Hum... Fedeu de chulé... Mas tá... Fedeu de chulé... Porque ele não tem sol... Sabe por quê? Porque esse tênis aqui... E eu tenho um chulé... Fala a verdade... Não tem nada... De jeito... Não tem nada... Não tem nada... Não sabe por quê? É porque esse tênis eu usei demais... Hum... Hum... Você... Hum... 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 Olha o Goga aí, gente... Eu e o Lucas usou muito... Os dois juntos... Eu vou botar no sol amanhã... Pra ver se... É chulé dele... Chulézinho... Viu? Cloutilde... Clout... Cloutilde...